Olá pessoal, olá meus inscritos, tudo bem com vocês? Ó, começamos com essa baguncinha de mesa, mas tem toda uma finalidade que a Ana está fazendo. Para quem chega no canal, meu nome é Alexandre, a Ana está aqui do lado e como sempre ela trabalhando para manter sempre os cacos ativos e trocando, que eles já cresceram bastante, tá vendo? E aí é noite hoje, deve sair amanhã o vídeo, tá? Então nós estamos dando aquele grito de guerra hoje, que começa com boa noite, bom dia e boa tarde, né? Para quem vai ver o vídeo mais tarde. Ana fez o substrato dela, pode falar um pouco sobre o substrato, Ana? Ana, que tem inscrito querendo saber como é, pode falar? Olá pessoal, isso aqui é uma de nossas inscritas, a Celina. Vai falando aí que eu vou mexendo. Ele colocou em um dos nossos comentários, pediu para que eu mostrasse o meu substrato. Ó, o substrato aqui, ó. Eu já fiz várias vezes, mas tem sempre novo inscrito, né? Novos inscritos. E vocês pedindo eu repito, 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 repito. E o que eu mando no canal são vocês, o que vocês querem ver. Então vejam bem. Ao princípio eu compro esse 5,5 kg aqui. Vou mostrar aqui, ó. Vem nesse substrato que é para cactos, rosal do deserto e suculentas. Tem a composição de turva, rocha calcário, carvão, esterco, areia, terra vegetal e carolina sóio. É, o esterco já é tratado, tem gente que é contra o esterco, mas... É, já é tratado. E aí a Ana acumula mais alguma coisinha. O que você bota mais aqui, Ana? Então, pessoal, eu coloco... Eu acrescento mais, né? Eu já tenho, mas eu ainda acrescento. Que é a casca de arroz, carbonizado, casca de arroz. A perlita, que é o que faz que o substrato fique sempre sequinho. A perlita, tá vendo, pessoal? E eu estou... O carvão também, né? O carvão picadinho. O carvão triturado, ó. Tá vendo esse pedaço de carvão? Tá certo. O carvão triturado. E eu estou usando... Estou tastando, na verdade. Isso aqui é uma areia de gato. Deixa eu olhar aqui, ó. Isso. Que ela é específica de lá do Carrefour. Se vocês estiverem em Carrefour. Do Carrefour perto. Perto de vocês. Esse aqui fica em cima, assim, na base, em cima, assim? Não, eu misturo. É o último a colocar. Ah, mistura. A Ana está misturando também um pouquinho. Misturo. Aí, ó. Aqui, ó. Essa pedrinha higiênica, né? É só... É só pegar aí. É uma areia higiênica para gato. É. Tá? Mata alguma coisa de germe, alguma coisa assim, não cria alguma coisa? Então, a composição dela é diatomita. Estão vendo aqui, diatomita. E se você leu em algum lugar que você viu que a pessoa faz? Eu vi um produtor de litops. Ah, tá. É. De litops. E, segundo ele, isso é que mata aquela... Aqueles... Aqueles germezinhos que tem na... Fungos. Fungos. Né? Que tem na... Nas plantas, né? Que dá na raiz das plantas. E eu queria mostrar para vocês uma coisa. Beleza, ó. Por que que eu estou mudando? Estou mudando por quê? Porque os cactos cresceram. Olha aqui o tamanho. Isso aqui, é, esse cacto aqui já tem bem um ano conosco. É. Eles cresceram, estão pedindo um novo vaso e... Aí, ó. Olha aqui, que bonitinho. Que que é isso aí? Isso aqui é lesma. Nossa, isso tudo dentro do... Ela come o cacto. Isso estava onde, isso aqui? Estava dentro do... Aqui, ó. Na parte externa do cacto. Ela suga. Vem? Aham. Deixa eu botar mais... Ah, levanta aí pra me ver. Bem pertinho isso aí. Cadê a... Não serve isso não. Aqui, ó. Ó, a Ana vai mexer aí, ó. Olha ele aqui, ó. Levanta aí, amor. Por questão da sombra. Então... Ó. Ah, tá. Tipo um caracol. É. Tá vendo, pessoal? É um caramujo. Caramujo. Parece um caramujo. Tá vendo? Aí a Ana, como sempre, ela está sempre fazendo isso porque ficou nessa terra úmida também. Muito úmida. Porque choveu muito. Tá? E nós pegamos e trocamos. Ó, esse é bem bonitão. Depois a Ana vai dar o nome desse cacto aí. Tá certo? São mamilárias, tá? Tá. Esse aqui já trocou aquele ali também? Já trocou. É mamilária. Então põe esse pra lá pra mostrar o pessoal como ficou. Ó, esse vai trocar, né, amor? É. Esse vai trocar. O jeito que estava aqui junto eram três. Ah, sim. Vou botar naquele vaso ali, ó. Então os três estavam juntos aqui. Tá? Encontrou caramujo. A Ana já botou esse aqui novo. Ó, que bonito, ó. É só bater só que eles vão ficar maravilhosos. Aí depois eu mostro. Vai floreir, hein? Olha os botões. Vai floreir. É só bater só. Infelizmente, hoje choveu de novo. Essa época está muito difícil. É muita chuva. Olha esse aqui como é lindíssimo. Tá entendendo? Essa aqui também, quando a Ana mudar... Tem dois botões aqui. A Ana mudar, vai mudar e vai ser... Ó, vou botar bem pertinho, ó. Ó. Bota pra cá, quase da... Nós estamos... Isso, assim. Aí, ó. Agora sim, ó. Olha como ele é. É lindo, né? Muito bonito. Isso aí pode ir pra capa, sim. Depois eu tiro uma foto. Então, vai... A Ana vai tirar esse e mudar o substrato desse pra esse substrato novo. A mesma coisa, esse substrato aqui vai mudar. Eu aprudei, sim. Eu aproveito. É. Então, eu vou fazer. O serviço é grande. É. E aí, é o horário que eu tenho tempo. A noite, mais a noite. O horário da Ana. Que era para eu estar descansando. Isso. Tá vendo só como é, minha gente? Aí, a Ana faz aqui, ó. Parece muito, mas sempre tá mudando. Ó, esses são os últimos cavalos que a gente... Traz pra cá, porque aí vai... Não tem como, amor. Vai... Aí não, porque vai dar sombra. Tem que tirar aqui, ó. Calma aí. Isso. Bota aqui, ó. Desse lado aqui. Não é que é, amor. Pronto. Pega ali pra mostrar o pessoal. Um por um. Ó. Aqui nós temos... Esse aqui nós já temos. Aí, como eu comprei esse vaso aí, vi. Vou abrir aqui um pouquinho. E mudei. Ó, que bonito. Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui também, ó. A Ana, ó, que lindo. Esse aqui tá no vídeo passado. Se vocês quiserem, dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui também. É, tá com o arco-íris. Ó. A Ana já botou, ó, pra dar... Esse aí é o astrofito publi. Pra dar boas fotos agora com pedrinha. Tá certo? Ó, esse daqui é o anapina. Anapina. Tá certo? Esse aqui é o nosso capto feijão. Feijão. Aquele que nós falamos. Que teve uma... Eu acho que tá falando, ó, feijão. Tá vendo? Minha gente, na verdade, é seguindo isso. Ó, já tá tudo montadinho. O cavalo dele está bem. Foi enviado, por engano, a pessoa que embalou. Foi? Foi. A Silvana falou. Por quê? Porque ele não desenvolveu. Ah, tá. Entendi. É um cacto que não desenvolveu. Ela ainda não sabe dizer que cacto é esse. Então, cacto feijão. Então, a lei apelidou de cacto feijão. E eu, como gosto muito de planta, enfim, eu não dispenso nada, né? Esse é bonito, ó, tirar uma foto assim. Não, é o que vai acontecer. Não, é esse que vai pra capa. Vocês esperem aí que vai capa. Tem tudo já nome, né, Ana? Tudo já tem nomezinho pra falar pro pessoal. Tem nome, sim. Ó, aqui. Esse aqui é na pina, ó. Ó, na pina. Deixa eu ver. Aqui é uma espécie de astrofito. Ó. Pronto. Na pina. Bota pra lá. Esse aqui é uma espécie de astrofito. Ó, astrofito. Olha, deixa eu mostrar aqui. Pronto. Deixa eu botar aqui. Pode baixar, pode baixar. Esse aqui tá em observação. Tá. Esse aqui é o nosso. Esse nozeiro é rigidíssimo. Isso. E esse? Popularmente é o que? Como é o nome dele? Ah, não me chama bastante. Só agora não me lembro. Cacto arco-íris. Ah, é. Até perguntou um inscrito meu. E esse aqui? Esse aí é o... Astrofito puple. Tá. Aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Astéries. É Astéries. Astéries. Então, pessoal. Se quem vai ter um canalzinho ou uma coleçãozinha de cactos, vai ter trabalho, né? Vai ter trabalho. A Ana sempre tem trabalho de modificar, né? Não é jogar lá, não, tá, pessoal? É trocar de vaso, trocar de substrato, dar uma lida. Nós começamos bem a amador, mas aí estamos começando a melhorar. Tá certo? Aí, esse aqui já vai pra lá e estamos assim. Aí, a Ana ganhou um princetinho, ó. Ana, segura aqui, não. Faz o quê? O que você fez com esse aqui? Esse aqui. Tem... É só pra ajudar a misturar, né? Que é aquele ali, ó. Aquela coisa ali de... Uma maletinha cheia de ferramentas. Tá no canal passado, no vídeo passado. Beleza, pessoal? Então, dê muito like, né, amor? Comente. O vídeo passado, bastante... Bastante... Visualização. Visualização e bastante like. Bastante comentário. Amor, pode falar de novo aqui pro nosso cliente substrato, sabe de cabeça? O substrato é um pronto que eu já compro, que vem substrato específico pra cactuosa do deserto. E suculenta. Arroz. Na composição dele, vem... Já vem arroz carbonizado, carvão, perlita, mas eu acrescento mais perlita, mais arroz carbonizado. Certo. E a diatomita, que é a novidade, que é o que vem na areiazinha do gato. Então tá, pessoal. Tá vendo? Se vocês gostarem... Ó, minha gente, uma coisa. Fala, fala. Vocês procurarem areia de gato, vocês têm que ver a composição. Isso. Porque tem areia que é argila expandida, não pode. Isso. Agila expandida vai dar liga no substrato e vai encharcar as raízes e apodrecer os cactos. Então tem que ser diatomita. Eu acho até que a perlita é feita dela, da diatomita. Tô suspeitando. Porque a diatomita é leve também. As perlitas são maiores e eu acho que eles quebram. Então é isso aí, pessoal. É isso. O trabalho é grande. Tá vendo? E espero que vocês dêem bastante like. Quanto mais like... Ah, recebi agora um inscrito de Israel, tá? Um inscrito de Israel lá, agora à noite, tá bom? Beijo pra vocês. Ficam com Deus. Curte o nosso vídeo. Curte o nosso... Pede pra galera pra compartilhar, tá? E o trabalho é esse aí, ó. É muito trabalho pra nós aí, tá bom? Ficam com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Passar... Parar aqui, né? Com essa aqui. Então... Tchau.